O que nós criticamos veementemente é o conteúdo do acordo a que chegaram o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Porque esse conteúdo, bem lidas as coisas, é inteiramente favorável à posição do Governo e é inteiramente e surpreendentemente favorável à posição do Partido Socialista. Na verdade, para obter esse acordo, o PSD deixou cair o seu compromisso, deixou cair a sua palavra e deixou cair a suspensão da avaliação. Em troco de quê? De um prazo de 30 dias que, aliás, não substitui o prazo de 120 dias já acordado entre Governo e sindicatos. Obteve o PSD a suspensão da avaliação? Não. Obteve o PSD a garantia de uma avaliação pedagógica e científica e não meramente organizacional? Não. Obteve o PSD a garantia de que haverá um único relatório de avaliação e não a multiplicação de papéis e burocracias que atualmente existem? Não. Obteve o PSD a garantia de que a avaliação é hierárquica e não coloca colegas contra colegas? Não. Obteve o PSD a garantia de que haverá uma avaliação que não prejudica o ano escolar nem desvia os professores das suas tarefas docentes? Não. Nesse sentido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamento dizer, hoje a avaliação que estava errada devia ter sido suspensa, só não foi suspensa porque um partido decidiu alterar a sua posição, lamento dizer, não dou os parabéns ao Governo que os não merece, lamento apenas deixar isto. O PSD devia ter dado a mão aos professores e deu a mão ao Governo.